Ter peso e não perder o verão Sopa leve, a sopa deliciosa Que emagrece a maior sensação Cuidado com as limitações Cheio por ainda Nutrilatina Emagreça sem perder o prazer de comer com sopa leve E os nossos convidados vão ganhar os kits da Nutrilatina Que são uma delícia E agora vamos começar Sara da Boquinha da Garrafa Enfrenta o Chiquitito de Tupinheiro Vamos lá Sara Segura Sara Vai lá, vai lá Atenção, atenção Um minuto Tá valendo Vai lá Sara Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá da prova da banheira Sara da Boquinha da Garrafa Vai lá Segura Sara Pegou um, pegou um sabonete já Já pegou um Olha o que aí, faz o relógio Vai, vai, vai Segura Sara Vem só Vem só Vem só É o tempo que tá passando, hein Um jeito de me deixar louco Eu quero te namorar Vem comigo do lado Vem comigo do lado Não deixa ela pegar um sabonete novo Não deixa ela pegar um sabonete novo Ela tem que dar esse primeiro ponto Faltou cinco segundos Olha o tempo do relógio Temos votado Três sabonetes É, é razoável Marcelo Aguiar Astro da Estrela do Fogo Marcelo, você pega Marcelo, você pega Marcelo, você pega o sabonete, tá Marcelo? Ele tem que tomar cuidado Porque eu acabei de fazer o relógio Fez o que? O relógio O cara são plástico? É No peito? Tem que tomar cuidado Ah, é? É É, é airbag Vai lá Gratinho, segura ele Atenção, vindo, tá valendo Vai lá Vai lá Já pegou um Já pegou um sabonete Vou pegar três empatas Vai, Gratinho Vai Três empatas Quatro ganha Segura ele, Gratinho Já pegou dois Ele vê que se for Que é o time dos homens Três, três Já empapou Já empapou Vai, Marcelo Aguiar Já empapou Trinta segundos Olha o tempo do relógio Da prova da bandeira Ao vivo Vai, Marcelo Aguiar Olha o tempo A primeira entrevista Dos pais Do Maníaco do Parque A primeira entrevista Dos pais Após a confissão Do Maníaco do Parque Exclusivo para o Domingo Legal Ponto Cinco pontos Para os homens Ponto Alessandra Matos e Ademir Ademir segura Alessandra Fé Atenção Vai lá Valendo Um minuto Amor Salve Amor Salve 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 Um minuto Realmente Acompanhou Passo a passo A melhor cobertura Da televisão Que nós temos No caso Do Maníaco do Parque Estará ao vivo Nosso programa Você vai ver uma das vítimas ao vivo também da sua palco contando a sua experiência E uma outra experiência que vai custar ao corpo de casa acreditar Você vai se impressionar com as imagens que nós vamos mostrar ainda hoje em nosso programa Dois sabonetes, dois sabonetes, vai Olha o tempo do relógio, 24 segundos, vai Segura o bem, Felipe Dois sabonetes, dois Dois a pouco, hein? Dois a pouco, a Alessandra Bates, fotografada pela Fanboy Intentando a demir, dando lugar a facilitação, olha o tempo do Sete bolos, a relógio, cinco Vai ter quebrar, vai ter quebrar, quantos sabonetes? Dois, dois, dois Bem confortável, dois sabonetes, é pouco Leandro vai segurar, não é na bom veia Não é na bom veia, alguém pegou o sabonete? Você pegou o sabonete? Ela, ela que pegou Então, ela que pegou, então você pega Você segura, você, a Alessandra segura Olha aí, pode falar, pode falar, pode falar Eu não quero não, eu acho que o meu pai A vontade? Vai, eu te amo Isso, muito bom, bonito A Alessandra, me dá um presente de dois anjinhos do Gugu para as minhas filhas Pode, já tem duas filhas Verdade? Tá, sim, eu tô lá em Uberlândia te vendo Bom, então, vamos, aí você leva do final do programa Vamos lá, atenção Atenção, ele pega, você segura ele Ele pega, atenção, falando, um minuto Vai O Leandro pega Dois, Leandro, dois para empatar Dois para empatar, três para ganhar, Leandro, vai Eu tenho um veneno Não vou tirar boia Eu tenho um demônio Guardar que me ceis Eu tenho uma fata Eu tenho um doido Eu tenho uma dor Nada ainda? Nada? A Nana, a Nana é um pouco, viu? Olha lá Dá nada, ela segura legal Olha, pegou um, pegou um Mais um, mais um sabonete Empata Vinte segundos Dois, dois, empatou Empatou Mais um, ponto para os homens, hein? Mais um, ponto para os homens Olha lá, olha o relógio Vai, vai, vai Três, três, três Boa, Leandro, boa Tempo esgotado Ponto para os homens, ponto Eu quero que vocês acompanhem comigo agora